Você vai apostar e você vai logo na Tonybet É isso que eu acho Recomendo um site de aposta, então Parceiro, twitch.tv Barra e o querido pvp Jogue todas as suas fichas na vitória Vai ganhar, tá? Vou fazer o HGbet, mano Tipo assim, toda partida você vai ter um player pra você apostar, tá ligado? Tipo assim, eu vou apostar todas as minhas fichas no bananinha 010 Se o bananinha 010 fizer história nessa partida Matar mais de 10 É... Usar menos de 50 sopas pra ganhar a partida Eu faturo milhões, tá ligado? Vocês podiam evoluir nas apostas, né? Ao invés de botar só vitória e derrota Vocês podiam, tipo assim Contar quantas sopas eu tomei, tá ligado? Imagina? Ia ser chave fazer isso com coins É verdade, né? Tipo assim, eu vou apostar todos os meus coins no suspiro ali Se ele ganhar, eu dobro os meus coins, tá ligado? Aí, tipo assim Tá ligado? Os escanteios Você pode apostar quantos escanteios, tá ligado? Você pode apostar quantas sopas eu vou dropar Entendeu? Se eu vou errar recraft É tipo cartão amarelo, tá ligado? Os mods contando um por um Sim Tipo assim Aposta em quantos recrafts eu vou errar nessa partida, vai? Tá ligado? Tipo assim Vou errar um recraft Vou errar... Não, vou errar nenhum recraft Vou errar mais de três recrafts Vou errar mais de cinco recrafts, tá ligado? Tem que falar no plural, né? Que português é esse que eu tô falando? Recrafts Vou errar cinco recrafts Se bem que é em inglês, né? Mas, tipo, vou errar na hora do... Do vamos ver, tá ligado? Não adianta eu errar no craftão Tem que errar na hora do PVP final, mano PVP final, não Do PVP É porque, tipo assim, numa parte de HGT Normalmente você não faz recrafts no meio da... Quer dizer, faz sim Ó, vou BR-zar o cara no começo? Apostem, apostem Vou BR-zar Você pode apostar com a sua família, tá ligado? Fala, ó Chega na tua tia, tá ligado? E fala assim Tia, ele vai matar o cara no começo Ela não vai entender nada, mano Mas você fala Vai nada Ender Mage Que alegria Alegria feliz, mano Esse sentimento que eu tô sentindo agora Alegria feliz Dropei uma espada? Mas não tô nem aí Porque eu vou matar um cara Agora Não vou nem gastar uma espada Vou dropar espada na partida Cês acham? Eu tenho dropado espada Bastante esses dias, hein Vou matar mais de 10 nessa partida Tá ligado? Tem várias coisas que a gente pode apostar Ó Acertei, hein? E na hora do... Vamos ver, né? Que é na hora do PVP aqui, ó Ó Gira, gira, giroscópio Giroscópio Olha Como vem? Ele não tá me dando fogo, né? Ai, papito Que passa, Lionel? Messi? Que passa, bonito? Calculado pra cagar, hein, moleque Calculado pra cagar, hein Olha como vem, olha como vem Já vai pro próximo Não tenho nem medo de ser feliz, ó Nenhum medo de ser feliz, ó Ó Peguei a kill já Vai pro próximo, ó Ó, ó Como quem não quer nada Ó, ó Tá de checkpoint, rapaz Enchendo o inventário dele de lixo, ó Aqui é até maçã pra ele ficar esperto Tá malagado, hein Isso não considera erro Isso não é erro, né? Errei, recraft? Acertei, né? No final das contas Não fiz de inventário Cadê o cara? Mano, esse mouse Tá muito ruim É culpa do mouse, galera Batei Cara, como eu saí vivo disso? Errou? Errei aonde, mano? Errei aonde, cara? Onde que eu recraft isso aqui? Mano, mas o mouse Tá muito estranho no inventário, cara Sem chorar Mas já chorando aqui Pra vocês Nossa, eu dropei um monte de coisa Mas tô vivo, né? É isso que importa É pra dar uma emoção a mais, tá ligado? Eu contei 50 sopas Vai contando aí, rapaziada Quantas sopas eu vou tomar nessa partida E eu acho que eu vou apelar, hein? Eu vou dar uma de não bruseiro Apelar, hein? É o simbol do Naruto ali? James, eu quero uma salada de fruta Reviver o meme do James, né? O James é muito pico James, eu quero uma salada de fruta, James O mais legal, mano É o jeito que o cara fala, tá ligado? Esse é o James Ele fala de uma maneira muito incrível Ih, é time de 3, hein? O Livros e o Hulk, mano A Thaís Carlos Caral, é time de 3, mano? É o Hulk, o Capitão América e a menina Nimer Cara, eu não tenho muito recraft, hein? Tem que tomar cuidado James Esse é o James da sala de fruta Caralho, mano, eu não tenho quase nada de recraft E eu vou, tô nem aí Oh, morreu! Tô dando gorilas aqui, mano Derrubei tudo Mentira, 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 KZ Ah, KZ Vocês acham que é a Thaís Carlos ou o Livros? Vamos dropar aqui Tá demorando recraft isso aqui, hein? O que? Morreu! O cara deslogou, mano O que é isso, gente? Pirou Só tá eu e a Thaís Carlos agora Tampei aqui GG James, me deu uma salada de fruta, James Myron Sword reserva Myron Sword reserva Vamos pronunciar direito, né? Myron Sword Não é Sword Sword Eu queria que ele tivesse Hulk BR Hulk BR jogava um Mine, né? Acho que daria um pau no Hulk BR Ou será que não? Vou logo dar uma Sword Na cabeça desse maluco Ih! Olha que maneiro Olha que maneiro Você vai de uma para o outro Através do túnel, mano O túnel Rebouças aqui do nada, mano Cara, que top, mano Sube, mano 14, né? O que a mulher falou Refil clean, hein? Ih, GG Ih, GG Caiu no vilarejo Olha, por isso que esse biome é maneiro, mano Ele é mais baixinho, tá ligado? Que os outros Não Olha, aí Tipo assim, pro cara correr é ruim, né? Matei Me fala no final Quantas texturas eu vou errar Quantos recaps eu vou errar Hum, ó Caiu no lugar Não, 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 não Bielzinho XX Bielzinho Por favor, mano Faz a boa aí Pro nossos amigos aqui, mano Da TV Bandeirantes Vai sair deserto, né? Pelo menos Ih, morreu Nossa, fiz igual um instalador, né? Um instalador Instalador de internet E o Vinicinho, como tá? Vinicinho Como você tá, Vinicinho? Grappler? Ih, vai tomar no bio, hein, parceiro? Ih, é sharpness, hein? Essa brincadeira aqui é sharpness Reconheço de longe Gostaram? Da trap? Gostaram? Gostou? Digita aí Digita o que vocês quiserem, hein? Posso tampar isso aqui? Obrigado Ele tem que ter, hein? Morri Morri pra caralho Ainda bem que é pedra sharp Morreu? Pegou o minifish, né? G? 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 Gatê, gal Era espada de iron sharp? Caralho, eu não sabia não, mano Essa terceira confunde um pouquinho a pedra com o iron, né? Timezinho, timezinho Humilde Times gêmeos, mano Será que é Stomper? Não, né? Eu tenho 3 minutos pra chegar no fist, mano Tá Mentira Mentira, véi GG GG Não morreu Deve ter launch, né? Pra sair do zelar Caiu na água, será? Não consegui usar Ih GG Pegar esses launchers aqui como quem não quer nada Baldizinho humilde, guys Caralho, GG, mano 10 kills Caralho, será que eu pego a quantidade de kills que eu falei que ia pegar? Quanto que eu falei que ia pegar? Não lembro 15? Moleque, eu acho que eu pego, hein? Eu pego, eu pego As chances existem Pegar umas 15 kills desse kit Meteora Se eu der sorte no fist, eu ganho Tô confiante E aí, parceiro? Camel Deve ter recrash até Até quando? Olha o fist malado daquela hora 30 segundos Hum, achei Aquele queima não chega não, hein? 30 segundos? Ainda se eu atrapalhar ele, ó Nossa, eu ferrei a gameplay desse cara, ó Ferrei muito a gameplay desse cara Como que ele não quer nada, ó? Olha como vai Tá Pitoral Tem nenhum Stamper, não? Baldi GG Oi Morreu alguém aqui? Alguém? Alguma coisa? Cheio de nuvens no céu, mano Tá Deixa eu me organizar aqui um pouquinho Calça GG Regeneration Ahn Picareira Yes, yes Tá Tenho Três baldes Uhuh 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 Eu tenho Quatro Ender Pearls Ob eu não tomo Eu posso ir mais de queda pra aquele cara, mano Vou ficar com isso aqui engatilhado, ó Tá engatilhado Esse cara tá de quê? Deixa eu fazer isso aqui Off Tá Mas eu morro Tá 15 segundos até eu ser puxado novamente Stamper eu acho que não tem não nessa brincadeira Tem? Ficha, mano Vamos focar os Matos pelado Que eu já garanto umas killstops, tá ligado? Matou Tocou Neymar É gol Como dizem, né? Tocou Neymar Não tem erro É gol Mais ou menos, né? Nem sempre Putan, com a Batman Tô com uma Iron Sharp aqui É um Breaking Sharp, né? Pelo menos isso Parceiro Vamos, vamos Né? Peguei a kill Isso que importa Uhuh Eu queria aquilo ali Eu queria isso aqui Nice Tem duas sharps Agora se eu quebrar uma Tem essa aqui pela metade Que vai fazer história, tá? Demo mesmo, cara Tem uma mochilinha pra ir pra escolinha Que bonitinho, né? Ó, se eu mato esse cara Eu já garanto, ó Um capacete de bota Que eu não tenho no meu nome Barbário Tô concentrado isso aqui Eu não vou ler muito chat não, tá? Só pra informar vocês Mas não vamos ver Deixa eu ler mais pra não matar aquele cara mesmo Eu garanto uma armadurinha extra, tá ligado? Espaginha de Dima Opa Você mesmo Você deu o azar de ser muito sortudo Mais ou menos sortudo, né? Não tanto assim Vai gastar todas as Ender Pearl comigo? Ele quer fazer amizade com alguém, certeza Para 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 o que, parceiro? Você tá na guerra, mano Para Para É foda No meio da guerra Para Ih, dropou um capacete Obrigado Morreu Peguei Para 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 é muito maneiro, né? Tá ligado quando você tá brincando de lutinha com alguém Só que você tá perdendo E você Para, mano Para Olha a mochila dele camuflada Olha o cavalinho Eles são amigos Acho que ele e o mano aqui são Só amigos, né? Ih, dropou os blocos Pirou Ué? Pirou Pirou de vez Pirou de vez agora Minha calça quebrada Tá ferrada, ó Eu sou muito ruim Pelo amor de Deus Uta! Peguei, peguei Como que o Futima morreu assim, mano? Tá, agora Eu tenho problemas, hein? Tem sete jogadores vivos Tem nós e mais quatro, mano Tá Um 2v2 sincero É que vai rolar agora Mano, se bem que se eu matar isso Eu pego melhores itens, mano Talvez eu devia focar esse aqui E tomar mais dano também, né? Tá Mentira, mano Eu botei o bloco errado Tá na aba, tá na aba Mara que o cara Faça o papel dele ali Motei Ih, GG Tô full de man Tem outro Não, não, não Eu não peguei Puxi Ai, dropou Quem pegou? A gente foi nada agora Ferran Torres O mais brabo da Zona Oeste de São Paulo Bota o bloco aí, parceiro Tanabo Tanabo pra caralho É o Tony Ih, o Tony é esse aqui? Ué, ele falou pra ele mesmo Tanabo Ah, tá Se tu acha que tô fazendo amizade Você tá muito crazy, parceiro Você tem que tá muito fora de si Ô, Rick Foi mal, mano Você tem um nick muito fera, mano Mas Tá, tudo bem Eita Esse aqui eu quero Cara, é tudo espada na merda, né, mano? Charp Dá pra fazer charp vários, mano Até eu arrumar XP pra isso, né? Será que eu vou, mano? Será que eu faço essa aí? São quantos? 9 18 27 31 E ainda mais Não vai dar, nem ferrando XP não dá Não, não vou fazer isso não, velho Será que eu faço? Dá pra fazer charp 2 Charp 2 eu acho que dá Se tivesse um negócio de aranha aqui Eu farmaria XP, mano Mas o problema é ferro, né? Será que eu consigo Voltar lá rapidão Agora? Será que eu consigo Voltar lá rapidão E matar uns Creeper? Quer dizer Matar uns Mobs Tá de brincadeira, né, Creeper? E aí, vai spawnar não? Quebra o spawn Verdade Caralho Tá Vazei, vazei, vazei Ih, já acabou Será que vai dar, mano? O que eu tô fazendo da minha vida? Tá Dá pra fazer charp 2, então O que que eu faço? Eu vou ter que renovar as espadas, né? Nem isso, mano Tá Não vai dar pra fazer charp 10, não Vai dar pra fazer alguma charp Se eu pegar charp aqui agora, né? Charp é um breaking, tá? Não tem que ter um breaking, né? Todas tem um breaking? Xiii Caralho, não dá Tá, só charp, mas Acabei com todas as minhas XP Meu Deus Tá um 2x2, tá ligado? Eu não sei quem focar, tá ligado? Eu queria que alguém morresse aqui Pra eu saber quem focar Porque tá 2x2, tá ligado? Vai lá do lado do rei Aqui eu faço história, hein? Aqui eu faço história Eu sou mau mesmo, né, mano? Mentira, mano Não é possível Ele tá atrapado não com o Boston Tá atrapado com o Boston Tá, não tá na obra Tem água, não tem água Tem água, não tem água Esse cara pegou o bônus, mano Vou matar ele Ele tá apanhando Ele tá apanhando do cara, na real Ih, tá na pedra? Tá na pedra Esse cara deve estar nervosão, mano Minha espada, gente, pro Belelhão Quebrou o peitoral Mentira, que eu perdi minha espada de Dima agora Tá, tem eu e mais quantos? Mentira! Ai, que susto Credo Credo, que medo Tive medo Tive medo Quando eu acordei Ih, Rick O Rick trapou? Eita Qual que é do Rick, mano? O Rick era meu amigo do começo, né? Peguei a kill Agora fazer uma missãozinha ali fora Rapidão Não Morreu Tem que voltar pra lá logo E aí, Rick, Maines E aí, Rick do Maines Tudo certo? Tá na posição, mano Tem choque Tem choque Tem choque Tem choque Tem choque Tem choque Ai, tá bom Tá bom Tá tudo certo Pra dar errado, hein? Putz Isso aqui eu não quero Não quero Não quero Eu e tu, Rick Tu e eu, Rick Bolsa Eu não vou precisar Bora Guerra Guerra Guerra, Rick Ob no pé Eu ia dar ob no pé E quebrar o pezinho dele Entendeu? Bora Guerra, Rick Guerra Guerra Lembrando que eu tenho Uma Sharp 2, hein? Talvez ele tenha também, né? E minha armadura Tá mais ferrada Que a dele, né? Eu acho Ou não, né? Ele ficou muito bom Pra VVP com o cara Ih Ó o James Ó o James Cheio de coisa no inventário Ó o James Como vai Cheio de coisa no inventário Cheio de lixo O James Coitado Mamão Papai Melancia Banana Bora, James Bora, James Entrega a paçoca, James Coitado O inventário dele Tá todo sujo Por isso que eu não tô fazendo kick drop Olha Pegando tudo Pegando tudo Recolhendo tudo 17 quilos de meteoro Tá bom pra vocês? Ou não? Já tá cagando Olha a lua, maluca Já tá cagando...